Deus, não abro mão do meu chamado em ti, não ponho preço em meus valores Ó, não permita que façam de mim, um mercenário cantando louvores Pois muitos cantam que é adoração, mas toda glória eles não dão arte Eu intercedo a Deus em oração, restauro os meus irmãos que estão vivendo assim Falar com eles Deus, pois vão te escutar, assim como eu te ouvi Tive que repensar, pra não me corromper, não me contaminar A rainha de todos os males foi proposta pra me exaltar, não quero assim Falar com todos aqueles que ouviram o teu não, pra anunciar o perdão Muda a motivação, canção ou adoração, de todos que enfim, se venderam o teu remí Deus, tem misericórdia de mim, ó Deus, ó Deus, Deus, não abro mão do meu chamado em ti Não ponho preço em meus valores, ó não permita que façam de mim Um mercenário cantando louvores, pois muitos cantam que é adoração Mas toda glória eles não dão arte, eu intercedo a Deus em oração Restaura os meus irmãos que estão vivendo assim Falar com eles Deus, pois vão te escutar, assim como eu te ouvi Tive que repensar, pra não me conter, não me contaminar A rainha de todos os males foi proposta pra me exaltar, não quero assim Falar com todos aqueles que ouviram o teu não, pra anunciar o perdão Muda a motivação, canção ou adoração, de todos que enfim, se venderam o teu remí Glória a Deus E aí